89,3, conteúdo inteligente De fato, um homicídio praticado no dia 16 de janeiro de 2019, no interior de uma fazenda, a fazenda Bacuri, localizada aqui no município de Juara, onde o indivíduo, se utilizando de uma arma de fogo tipo espingarda, desferiu um disparo contra o peito da vítima Rubens Roseno Lopes, que apesar de socorrido e encaminhado ao hospital municipal de Juara, não resistiu e veio a óbito. Na ocasião, os policiais civis, assim que tomaram conhecimento do feito, rapidamente diligenciaram no intuito de constatarem a materialidade do ilícito e tentarem prender o acusado, que apesar dos esforços, conseguiu fugir e estava omiseado até a data de ontem. Logo após o acontecimento do ilícito, a Polícia Civil começou a trabalhar na localização do procurado e até amanhã de hoje os esforços estavam evados nesse sentido, mas depois que nós recebemos determinada informação, logo no início da manhã de hoje, policiais civis conseguiram apurar que eles se encontravam em determinada residência de uma empresa madeireira localizada no município de Aripuanã e com o auxílio de policiais civis daquela comarca, estiveram no local e efetuaram a captura do procurado por ordem da Justiça da Terceira Vara desta comarca. Ele passará agora para a audiência de custódia, será interrogado a respeito do fato e em seguida será encaminhado para a cadeia pública, uma vez que pesa contra ele, mandado de prisão preventiva. Não é o caso de atuação em flagrante delito, uma vez que ele não se encontra nessa situação legal, mas tendo em vista que os indícios de autoria são bastante contundentes, o delegado de polícia logo após o cometimento ou apuração do ilícito representou pela prisão preventiva, que em boa medida, no nosso ponto de vista, foi deferida pelo juízo da Terceira Vara desta comarca. Ele vai ser submetido ao interrogatório e veremos dele, ouviremos dele o que impeliu a praticar o ilícito. Mas nós sabemos que naquela ocasião ele se apresentava embriagado alcoólicamente e que teria discutido com a vítima por banalidades, segundo as testemunhas que estiveram no local do fato. Mas devemos ouvi-lo também, a versão dele é bastante importante para a elucidação do fato e para a delimitação das circunstâncias e motivação do crime. E todas essas informações serão coligidas no inquérito policial que deverá ser encerrado no prazo de 10 dias a partir da data da captura dele. O senhor teve informações sobre os policiais que fizeram a prisão dele. Se ele assumiu a culpa, se negou, qual foi a informação repassada pelo momento da prisão? Nós só temos a informação passada pelo chefe de operações aqui da delegacia de Juara, que se fez presente na operação de captura dele em Aliponã, que não houve resistência no momento da prisão. Ele aceitou a ordem legal, sem qualquer resistência, e encaminhado a delegacia de polícia de Juara, onde foram feitas as formalidades necessárias, iniciais. Nenhuma outra informação foi passada e essa informação a respeito da motivação deverá ser coligida em termo de interrogatório, assentada de termo de interrogatório, melhor dizendo, em cartório desta delegacia na presença do delegado de polícia. A informação de que ele já tem algumas passagens policiais, contudo, essas informações agora inoficiosas, serão objetos, com a captura dele, objetos de certificação formal por meio de verificações nos bancos de dados disponíveis à Polícia Judiciária Civil. Oitenta e nove vírgula três, conteúdo inteligente.